Figuras de linguagem são 10x das normas gerais de linguagem que o emissor cria para dar maior expressividade à sua mensagem. Vamos aprender um pouquinho através de letras de músicas conhecidas. A metáfora modifica o sentido comum de uma determinada palavra. A hipérbole da ideia de exagero. Comparação é uma figura de linguagem usada para qualificar uma característica parecida entre dois ou mais elementos. A antítese apresenta ideias opostas. Onomatopeia consiste na reprodução ou imitação dos sonhos ou voz natural dos seres. Betonimia consiste em impor um termo no lugar de outro, tendo entre eles alguma relação de sentido. Eufemismo é a intenção de suavizar um fato ou atitude. Prossopopeias são ações ou sentidos humanos atribuídos a seres irracionais ou inanimados. Paradoxo, palavras e termos que se opõem para exprimir uma verdade possível. Ironia afirma o contrário do que se diz. Espero que tenham gostado. Vamos aprofundar os conhecimentos através das atividades. Vamos menos de Liar ao contrário do que língua. Toca, eles têm o quebra como um Hammond suivre o redão, O que é isso?